O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês está aqui em Plana Altina de Goiás. Desta vez, uma idosa de 84 anos de idade foi espancada durante um assalto. Os criminosos levaram até a aposentadoria dela, que já estava guardada para viajar. Os detalhes de toda essa história você acompanha agora no seu DF Alerta. Esse crime foi na madrugada da última terça-feira, na quadra 10 do setor norte aqui de Plana Altina de Goiás. Os autores entraram nesta residência, aqui na casa 8. Ainda não se sabe se foi pelo portão ou até mesmo pulando o muro. Isso porque aqui não tinha sinais de arrombamento. Aqui, a senhora fecha com cadeado geralmente aqui, né? Mas estava aberto. De cadeado, não sei nem como já achou que fizeram. Sumiu o cadeado? Hoje, se eu botar outro. Ela estava ali, ó, no quartinho dela, dormindo, descansando. Pedi licença aqui para entrar. Vou mostrar para vocês de casa. Ela estava aqui, ó. Quando ela já foi puxada pelos criminosos, que sentaram ela aqui na cama, pegaram este cobertor e enrolaram todo nessa senhora. Aí, para as que fizeram, foi me enrolar com a... Quando me espantei, cadê eu ter mexido mais para nada? Eles começaram também a bater na senhora. Bater não foi tanto. Está aqui, não sei o que coisa, mas... Aqui, está prova aqui, ó. Mas, ó... Deus nosso ainda me deu vida, mas tenho sofrido. Meu corpo é todo diluído, todo, tudo. Em seguida, eles começaram a fazer o limpa na casa, inclusive, nesta mala, que já estava preparada para a viagem. Dentro, tinha cerca de mil reais da aposentadoria dela. Foi até com a chave de minha mala. Levaram tudo. Mala abriu. Eu fui... A chação foi maldita, porque eu tinha uma base de mil nas roupas, na mala, trancada. E aí, quando saíram, que eu olhei, deixei escancarada, chave e nada no meu bolso. No dia, a bolsinha que eu botava, a chave, dava mala e o dinheiro, debaixo do meu cabeceito, não achei, foi nada. No momento do assalto, a idosa estava em casa, sozinha. Possivelmente, alguém que assaltou a casa conhecia bastante a rotina da família. Tudo isso está sendo investigado agora pela delegacia aqui de Planaltina de Goiás. A senhora achou que ia morrer? Nem tanto, porque normalmente, enquanto a gente está com sangue quente, não enxuga isso, não. Daí pra cá, que eu tenho ficado mais, que eu tenho nervoso também. Eu tenho ficado mais ruim. Depois que a senhora percebeu o perigo? E o beijo coisado, e a língua, eu fico nem comendo, posso dizer que não estou comendo. A idosa está indo para o interior do Piauí. Isso, segundo ela, para ficar um pouco mais segura. Def alerta a real, sem caô. Quando está sozinho, ficar sozinho. Quando está sozinho, quando está sozinho, ficar sozinho, ficar sozinho. E só... 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 Ficar sozinho, quando está sozinho, sozinho. Quando está sozinho, ficar sozinho, ficar sozinho, e só, e só, e só, e só, ficar sozinho, ficar sozinho, ficar sozinho, ficar sozinho, c só, e 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 só, te só, e 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 só, no.